E olha, a notícia é boa pra você que é idoso ou então tem criança em casa, que a partir de amanhã as pessoas com mais de 85 anos podem se imunizar contra a nova cepa da Covid. Já os pais devem ficar atentos à vacinação contra a paralisia infantil. A campanha contra uma nova cepa da Covid volta nesta terça-feira e mais de 20 mil doses estarão disponíveis na rede municipal de saúde. Com a nova vacina da Covid, com a XBB, para as pessoas que tenham mais de 85 anos, os idosos que são o grupo prioritário, que começam a vacinar agora na cidade do Rio de Janeiro, procurem logo uma unidade de saúde para se vacinar. Até agora, pouco mais de 4 milhões de doses da vacina contra o coronavírus foram aplicadas no município. Nesta segunda-feira, o Zé Gotinha retornou aos postos, mas para incentivar a população também para uma outra campanha. A imunização contra a paralisia infantil. A Luciana levou o Caio para se prevenir contra a doença. Ele vai tomar todas as vacinas. Tem que tomar. Todas. Dá para fugir, né? Não, não dá. Aqui no Rio de Janeiro são cerca de 240 pontos de vacinação da rede municipal de saúde. A expectativa é de que 234 mil crianças com até 4 anos de idade sejam imunizadas. A vacina é fundamental. Desde que nasceu, elas são vacinadas aqui. E a importância é tê-las bem saudáveis, grandes. Hoje é dia de vacina, mas hoje é só a gotinha. A gente vai ver o Zé Gotinha e essa não dói. E o gosto era bom, pelo menos para a filha da Thaís. Molango. Em todo o estado, em 2022, apenas 58,89% de crianças menores de um ano foram imunizadas contra a doença. Já no ano passado, houve um avanço, com 70,43% de cobertura vacinal. A partir de 2025, a gotinha sairá de cena e a vacina contra a poliomielite será injetável. E mesmo que seja só uma picadinha, o Bernardo dá o recado. Vem vacinar!